Fala rapaziada, saudações vascaínas, como que vamos para mais um vídeo, mais um nesta quinta-feira bastante preocupante para o torcedor vascaíno, pois mais uma vez ontem quando se joga longe do Rio de Janeiro o Vasco perdeu, oitava derrota consecutiva jogando fora de casa e além desta derrota, o Vasco pode terminar essa 31ª rodada com o mesmo número de pontos do atual 5º colocado que é a equipe do Londrina e o jogo desta próxima quinta-feira contra o próprio Londrina dentro de São Januário cria aí um tom de preocupação, um clima estranho, um clima realmente de final para esta partida e a gente é claro, vai falar sobre tudo o que está acontecendo dentro do nosso clube vamos falar sobre um boato que surgiu nesta tarde de quinta-feira sobre uma possível folga para os atletas cruzmaltinos, não somente amanhã, sexta-feira mas como também durante todo o final de semana, sábado e domingo o que de fato, com todo motivo e realmente com toda lógica, revoltou os torcedores cruzmaltinos a gente vai falar sobre isso e explicar essa situação de folga para o elenco do Vasco da Gama vamos falar também sobre provocação do lateral direito do rival é impressionante que eles não esquecem a gente mesmo diante de uma situação tão boa que hoje eles vivem e falar sobre provocação do cruzeiro falar sobre esse dia de treino que aconteceu no nosso gigante da colina e muitas outras informações tranquilo rapaziada? mas vamos que vamos, sem muita enrolação falar de Vasco antes rapidamente, como eu sempre faço aqui no canal quero dar as boas-vindas a você, torcedor vascaíno, que está chegando ao canal do gigante Vasco pela primeira vez, seja muito bem-vindo, este é o canal do gigante o canal do Torcedor Vascaíno, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal deixe também o seu like, compartilhe esse vídeo para que todos os seus amigos possam ter acesso ao nosso conteúdo e a nossa família possa crescer cada vez mais dentro do YouTube tranquilo rapaziada? mas agora sim, vamos que vamos, falar de Vasco eu quero começar aqui, este boa noite gigante explicando logo de vez essa situação sobre treinamentos pois, como está aparecendo aí nessa imagem para vocês uma imagem que foi divulgada pela parte desta tarde, quinta-feira numa rede social e a partir daí, eu inclusive fui pego de surpresa e fiquei bastante revoltado e me perguntei, na boa, como o Vasco depois de ser derrotado por Cruzeiro por 3x0, no Mineirão, com uma oitava derrota consecutiva sendo aí o quarto colocado, terminando muito provavelmente essa trigésima primeira rodada com o mesmo número de pontos do quinto colocado pode dar dois dias de folga para o elenco no sábado e no domingo numa situação tão complicada será que realmente o Vasco pode dar dois dias de folga para o elenco? será que realmente o elenco merece dois dias de folga? foi isso que eu fiquei me perguntando porque de fato aparece, né? ali na parte de baixo, sexta treino aí aparece no sábado livre e também no domingo livre porém, calma, torcedor, não é dessa maneira a gente sempre tem que olhar direito analisar as coisas que estão acontecendo e não é folga que o elenco vai ter mas esse calendário, se é assim que eu posso falar um cronograma, né? do Departamento de Futebol do Vasco da Gama deixa bem claro que a sexta-feira de fato será livre amanhã o elenco cruzmaltino terá folga mas hoje eles foram treinar no CT uma ser barbosa um treino que foi realizado na parte da tarde às duas horas da tarde foi a hora do treino e terminou 2h45 um treino apenas de 45 minutos um regenerativo e aqueles atletas que ou não entraram em campo ou entraram na segunda etapa foram a campo amanhã será o dia de folga para o elenco do Gigante da Colina elenco que desembarcou nessa manhã de quinta-feira no aeroporto do Rio de Janeiro então amanhã o elenco folga e sexta e sábado, aliás retornam às atividades a parte que aparece livre é a parte da tarde porque o treino será realizado na parte da manhã o treino será sábado às 9h30 da manhã e domingo também no mesmo horário às 9h30 treino de 9h30 às 10h30 eu sinceramente acho pouco uma hora de treino não sei se realmente dá para evoluir muita coisa no Vasco o Vasco é um time que precisa sim treinar mas enfim é o Vasco ou Departamento de Futebol eles vão treinar uma hora no sábado e no domingo e aí o cronograma da próxima semana ainda não foi divulgado ainda não foi definido mas o Vasco treina também na segunda na terça na quarta e joga a quinta contra o Londrina em São Januário ou seja, terá aí cinco dias cheios para treinar visando esta decisão contra o Londrina no nosso Caldeirão e é vencer ou vencer esperar que o Jorginho possa aí ajeitar a equipe nesses dias mas só para esclarecer a vocês que não terá três dias de folga de folga perdão muito pelo contrário hoje o elenco foi a campo treinar a folga será amanhã e já no sábado todos retornam ao gramado visando aí esse jogo contra o Londrina no dia 29 de setembro tranquilo rapaziada mas ainda sobre essa partida ontem o Vasco foi derrotado pelo Cruzeiro no Mineirão e teve que ouvir que através das redes sociais o Cruzeiro provocou o gigante da colina o Vasco já havia feito uma provocação lá no ano de 2019 como também está aparecendo aí na imagem para vocês o gigante da colina quando venceu o Cruzeiro pelo placar de 1x0 em São Januário fez uma provocação colocou assim no Twitter que lute uma referência aí ao momento que o Cruzeiro vivia né no Campeonato Brasileiro pois esse jogo praticamente cravou o rebaixamento do Cruzeiro naquele ano e o Cruzeiro é caro ontem no Mineirão venceu por 3x0 garantiu o acesso de volta a elite do futebol brasileiro e o Vasco muito pelo contrário vive um momento de instabilidade na competição o Vasco não tem a certeza se irá subir no final desse ano e aí chegou a hora do Cruzeiro provocar o Vasco com relação àquilo que foi feito em 2019 utilizou novamente as mesmas redes sociais para colocar em vários idiomas que lutem made the fight que os se batem que os se batem sei lá que lutem e te combatando ou seja utilizou as 5 idiomas para provocar o Vasco uma provocação válida tem que engolir o mundo do futebol gira e gira demais e agora chegou a vez de nós torcedores vascaínos ouvirmos rebaixamos o Cruzeiro lá naquele ano de 2019 e ontem o Cruzeiro voltou à elite do futebol brasileiro em cima do gigante da colina no Mineirão numa festa linda inclusive realizada por eles né agora é aguentar é aturar que até o final do ano será muito sofrimento com relação a esse acesso de volta à elite do futebol brasileiro e ainda além de aturar né ouvir provocação do Cruzeiro tem que ouvir também provocação de atletas do rival pois o Flamengo aí tem um lateral direito que se chama Mateuzinho e nesta parte da tarde através de redes sociais como está também aparecendo pra vocês ele colocou uma foto com a camisa do Londrina que é o atual quinto colocado a série B adversário direto do Vasco da Gama nessa luta pelo acesso de volta do futebol brasileiro com a legenda Bom Dia Dois Corações e Um Olhinho e a música que fala Tubarão Te Amo uma música que está em evidência no meio realmente pop no meio da música então zoando também o Vasco da Gama e aí a gente parte pra outro lado não é querendo falar de Flamengo não mas muitos aí do rival torcedores do rival dizem que não ligam pro Vasco que o Vasco é clube pequeno que o Vasco sei lá o que o Vasco morreu o Vasco está morto mas pelo que parece não é assim porque eles vivendo lá o melhor momento da história o jogador deles estando lá no clube focado em Libertadores focado em Copa do Brasil utiliza as redes sociais pra postar uma foto com a camisa do clube que está brigando com o gigante da colina pelo retorno elite do futebol brasileiro então se ouvir da boca deles que eles não ligam é mentira eles ligam e ligam muito pro Vasco da Gama e estão preocupados sim com o nosso gigante da colina nunca vão esquecer o Vasco é aquela pedrinha no sapato do calo deles mas aí tem que ouvir de fato a zoação porque na boa é vergonhoso o Vasco está passando por esse momento na competição estar brigando com Londrina pela quarta vaga na tabela do campeonato que vai colocar o gigante da colina de volta à elite do futebol brasileiro e pra finalizar o vídeo rapaziada quero falar aqui sobre contratação né pelo menos uma notícia boa aí em meio ao caos é aquela notícia é aquela frase que eu trouxe pra vocês ontem né é vivendo um 2022 mas querendo ou não pensando em 2023 até porque a reformulação tem que acontecer o mais rápido possível a gente olha pra esse elenco do Vasco e vê que não tem condições nenhuma de certos atletas permanecerem pra próxima temporada até aqueles jogadores que a gente olhava no início do ano e pensava pô esse daqui de repente dá de repente se o Vasco subindo dá pra permanecer com alguns jogadores como o próprio Thiago Rodrigues como o próprio Anderson Conceição como determinado o Juan Quinteiro também em determinado momento foi pensado e o Rilara foram os atletas aí cogitados pra ficar mas quando vai passando os jogos quando vai realmente chegando naquele momento de pressão naquele momento em que o jogador grande cresce a gente vê que não tem condições de esses atletas ficarem pro ano que vem Thiago Rodrigues tá tendo um rendimento pífio nessa reta final de Série B o Anderson Conceição é um bom zagueiro pra segunda divisão mas dificilmente pra Série A será útil pra alguma coisa o Juan Quinteiro muito menos chega no Edmar pior ainda na boa o único jogador que eu vejo desse elenco que tem ali condições de permanecer pro ano que vem é o Yuri Lara e ponto de resto é claro os jogadores da base André Santos Marlon Gomes porque são potenciais do Vasco são cria das categorias de base do gigante da colina e mostram bastante qualidade de resto pode mandar embora não tem como renovar e aí a gente tem que pensar em contratar porque o Vasco vai ter que montar um elenco praticamente do zero pro ano que vem e pra montar tem que pensar com antecedência não adianta querer montar um elenco no ano que vem e começar a pensar apenas no ano de 2023 tem que começar a pensar agora tem que começar a entrar em contato agora e a gente tem novidade sobre a situação do meio campo argentino Martim Orreda que ele está realmente bem próximo de deixar o Godoy Cruz o Botafogo e o Vasco manifestaram interesse sim em contratar o atleta nesta janela de transferências mas o atacante pode acabar se transferindo para o futebol mexicano no começo da próxima temporada a página torcedores.com apurou que Martim Orreda está na mira do Tigres do México e que deseja fortalecer ainda mais o seu elenco com a contratação do ponta esquerda ele é um meio ofensivo mas que atua principalmente ali pelas beiradas do campo como um ponta esquerda um atacante sabe jogar muito bem nesse último terço do gramado a temporada dele é muito boa são 37 jogos sendo 35 como titular sendo 2 como reserva 14 gols e 11 assistência assistências perdão segundo informações uma proposta sendo formalizada pelo clube mexicano e pretende adquirir 100% dos direitos econômicos do jogador de 22 anos esse valor pode chegar na casa dos 8 milhões de dólares algo em torno dos 42 milhões de reais o que é considerado alto para os padrões atuais tanto do Vasco como do Botafogo para a contratação do Martinho Oeda então se o Vasco quiser contratar o atleta para o ano que vem terá que desembolsar um valor semelhante e aí fica o grande questionamento será que vale a pena um jogador ainda novo de 22 anos que tem um potencial gigantesco se perguntar para mim vale mas é um elenco em formação gastar 41 milhões num jogador top de linha e gastar um ou dois ali ou nem pagar para jogadores ruins não adianta tem que ter uma equivalência tem que mediar tem que trazer os jogadores todos do mesmo nível ou jogadores tem que trazer aliás jogadores todos do mesmo nível alguns que destoem não adianta trazer jogador de 41 milhões e o resto jogador ali é num nível baixíssimo e aí vai ficar um pêndulo muito nada a ver vai ficar jogadores bons jogadores de baixa qualidade e aí no final de tudo não vai adiantar absolutamente nada ter gastado 41 milhões perdão mas é esperar e aguardar é um jogador que realmente foi confirmado interessa ao gigante da colina está tendo uma temporada mágica no Godoy Cruz e interessa não somente ao Vasco mas a outros clubes é pensando em 2023 mas vivendo esse tenebroso 2022 deixa aí a sua opinião se você acha que vale a pena esse investimento de quase 42 milhões de reais a gente fica por aqui este foi o Boa Noite Gigante o último vídeo desta quinta-feira uma quinta bastante irritada uma quinta triste e principalmente preocupante para todos nós torcedores vascaínos um grande abraço a todos vamos que vamos fiquem com Deus e é claro saudações vascaína é o meu do meu pastor é o único amor da letra é meu pastor da letra é meu pastor